E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e deixa nos comentários Top 5, Top 10, MC, sugestões de temas E deixa nos comentários Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça reação Faça react aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto rapaziada Então bora lá reagir As batalhas, tô desde madrugada Gravando, então chega de enrolação Bora lá, bora lá, bora lá 3, 2, 1 Rima Oh, pô, 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 pô Podia, pô, pô P��, poupete Você me perdeu que eu sou limite Pode falar que eu sou lenda Porque eu já nasci o Smith Propôto E agora você se fode, vem comigo, você sabe comigo, você não pode E você é um moleque, ou seja, tira a dureca e põe a dureca E base 3, 2, 1, 2, 1 Insano, mano, insano, brava mais, cara, rima de 3, 2, 1, rima Insano, mano, insano E mais 3, 2, 1, rima Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, você fica com as coxa Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força Oba Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P E o pé do verde da norte é pronto pra te bater Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Não vai ser tão forte Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vim rimar comigo e você vim que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte Mano, o Prado é muito bom, mano O Prado é muito bom, mano É a massa, é a massa, mano Calma, 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 calma Da zona norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o rão, pt-dão, pt-irmão do gato de bota Mas calma aqui, mano, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Mano, ele é a bácila, é muito bom, mano Mano, ele é a bácila, é muito bom, mano Mano, 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 mano Pelo visto ele tá mandado Esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro duvidoso, claro Foi dois a zero Aí você vai vender, fudeiros que te pede Mas a punch que é foda, a nossa missão se rende Foi dois a zero, o que porra vai se foder Não acertou a punch que acertou foi o JP Porque você sabe, meu Manu, aqui nada se acostuma Se não botar detroid, você não acerta uma Acerta a área Eu vou fazer meu cli Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro, o tiro vem pouco de cobertura Não vamos fazer eu gosta O tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá de gracinha Copia um puto de Paris Sai daqui, eu sou putinha Você que é uma putinha Você que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente você não bate Só assim pra ganhar de mim Boa, boa, boa Coitado, pra você ganhar de mim Você tem que vir multiplicado Tá achando, meu Manu, você é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sinto em cá de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez com os jurados Crenos amassou essa batalha Vai, o Johnny também Tá cheio de caô Estava aposentado Eu nem sei por que voltou Sem caô Porra, porra, sem caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Bancado Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô rimar clichê, tá rimar clichê Realmente é verdadeiro Não, não, não Não, não 88 Não Boa Boa Não, não, não. Pai, 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 pai. Boa, boa, boa. Mano, o Johnny é muito bom, mano. É muito engraçado também. Olha, mano. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Não me aconselho, vou te aconselhar. Minha ajuda é deixar você ir embora sem te matar. Não precisa me matar, mas mesmo que você pode tentar. Meu mano na moral sabe que a rima é brava. Se o conselho fosse bom, vendia, não dava. Tá suave, só que é na disciplina. Até agora, você não acertou uma rima. Desculpa não dar espaço. Ser um cara normal, eu quero ganhar essa merda. Não é nada pessoal. Não, não, não. Mano, não, não. Mano, não. Não, não. Mano. Mano. Não, não. Espelho! Caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, senão você não vê o seu reflexo. Burro pra caralho, caralho! Tá fudido! Você que já tá fudido. Você não é burro, meu paixeiro, você é astuto. Eu fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto! Fatality do Magrão mano, Magrão. Mas sou o Johnny mano. O Johnny também rimou muito, mas o Magrão amassou com esse fatality mano. Se inscreva no canal Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs E também deixa nos comentários Sugestor de temas e sugestor de batalhas Que vocês querem assistir Que eu faça Deixa nos comentários sugestor de batalhas Que vocês querem que eu faça react Reação aqui do canal, meu slogan Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho, tamo junto Falou